Muito boa noite, um bom início de semana pra você. O primeiro SBT Paraná de dezembro começa com informações lá de Itaperuçu. Os moradores do município que fica na região metropolitana de Curitiba tiveram mais um dia de muito trabalho hoje. Desde sexta-feira, a cidade tenta se recuperar do vendaval que atingiu mais de 400 casas. Uma segunda-feira para um recomeço. Itaperuçu, região metropolitana de Curitiba, vive uma história sem precedentes. Duas escolas totalmente danificadas, o hospital foi danificado, tivemos três unidades de saúde e o ginásio de esporte nosso também foi danificado. Muitos moradores ainda não dormiram direito desde que ventos com aproximadamente 100 km por hora atingiram a cidade na última sexta-feira. O vendaval durou menos de um minuto. A Defesa Civil ainda vai estudar qual foi o evento meteorológico que aconteceu aqui. Além dos moradores, o comércio da região também tenta se reerguer. Essa loja de eletrodomésticos teve 80% dos produtos danificados. Dois adolescentes morreram soterrados, além de duas idosas que infartaram de susto. Eu estava fechada dentro da casa. Quando eu abri a porta que o vento passou, não tinha nenhuma teia. Nenhuma. Que situação, né, gente? E para superar essa catástrofe, a população de Itaperuçu conta com a solidariedade. As doações são recolhidas em um único ponto da cidade. A repórter Cris Neres tem mais informações para a gente. E a Cris está posicionada aqui para trazer detalhes importantes. Por quê? Tem muita gente que quer doar, só que acaba doando coisas que as famílias já têm, já receberam de sobra. Como, por exemplo, peças de roupa. Agora, Cris, para a gente, de fato, ajudar, colaborar com essas famílias, do que essas famílias mais precisam nesse momento? Boa noite para você. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Na verdade, essas famílias estão precisando de tudo. Mas o principal é material de construção. Se você tem alguma coisa sobrando na sua casa, é importante que você ajude. Porque, para você ter ideia, 400 imóveis foram atingidos. A maioria das casas, eu estive lá e pude ver de perto que teve pelo menos uma que foi dividida ao meio. Então, eles realmente estão precisando de alimentos, roupas, móveis, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, mas principalmente material de construção. Então, até o momento, 1.600 pessoas foram cadastradas para receber essas doações. E a entrega e também as doações para serem recebidas podem ser feitas no Cenáculo de Itaperuçu. Fica localizado na rua Crispim Furquim Siqueira, número 32, na Vila Avelino Tomé, lá em Itaperuçu, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Mas o pessoal está na dúvida assim, Luciana, eu sou aqui de Curitiba, eu não tenho como ir até Itaperuçu para levar essas doações. Como é que eu faço? Procure uma das duas sedes da Provopar. Uma fica na rua Hermes Fontes, número 315, lá no Batel. Você pode levar essas doações ou procurar também o Barracão da Provopar, que fica na rua Sergipe, 1712, lá na Vila Guaíra. É importante que o que você tiver em casa para doar vai ajudar e fazer a diferença na vida de todas essas famílias que perderam praticamente tudo. De Curitiba, Cris Neres para o SBT Paraná.